Entrando aqui agora no curral, gente, chegando no curral do gado Mostra o que é que tem de bom pra nós hoje Bora, bora Vamos ver se nós vamos encontrar turma Entrando aqui, ó Chegando aqui no curral do gado Olha o meu movimento Como é que tá hoje aí, ó Deu um chovinho ontem à noite Serenzinho Ficou pra vocês ficarem por dentro aí Senta o dedo no like Compartilhe E vamos ver aí Se o pessoal quiser dar preço aqui, nós faz a pesquisa Se não, vai ficar só pra segurar mesmo pra vocês ficarem por dentro Aí, ó Um movimento Começando logo de agora, mandando um abraço pra nosso amigo Glorival de Vira, lá de São Paulo Cabo aí, bom topado Nosso amigo irmão João do cachorro quente, o melhor cachorro quente da região Ficando ali localizado a saída pra afogar da engazeira Enfrenta a pipoqueira Copo do Mundo Feira de Gato Tabira A maior da região aqui Vamos botar aí pra vocês ficarem por dentro Olha que tem cara com essa boiadazinha aqui, ó Vamos perguntar o cara aqui E aí, moreno Pode dar preço aí, moreno Pode dar preço Nove mil a bichão aí Não tinha, gente Nove mil conto aí, ó Aqui na feira de Gato Tabira Daqui mesmo Foi daqui mesmo Esse vaqueira ali atrás eu conheço ali, ó Vaqueira é Deus Sério é Deus É tudo a minha boiada aí? Não Tá ali Vamos dar uma olhadinha ali Nove mil, primeiro, essa aqui Nove mil Tem um chorinho Tem um chorinho aí Chegar aqui o cara vai ter um chorinho, né É daqui mesmo, Tabira, né Seu nome? Ailton Ailton, nossa amiga Ailton A boiada da nossa amiga Ailton tá aqui, ó Nove mil aqui essa boiadazinha aqui Na feira de Gato Tabira Vocês dêem um pulinho aqui na feira Começando agora o vídeo Ficar começando o vídeo aqui pra vocês ficarem por dentro, ó A boiadazinha do rapaz aí, ó Show de bola Vamos dar um pulinho aí na nossa amiga ali Vamos ver o boião dele Obrigado aí, viu Valeu Até mais Vamos dar uma olhadinha nessa boiada Esse boião aqui, nossa amiga Ailton Olha Esse aqui é testado Nossa amiga Ailton Agora é Deus Olha aí, ó Boiadazinha do boião bonito aí, ó Tá pedindo quanto, Ailton, hein? 7 7 e 13 Tá o boião aí Show de bola, nossa amiga Ailton Essa aqui de Tabira Tá morando na onda agora A mancinha ali A mancinha Tá morando pra lá agora Tá tentando carregar o que tem por lá mesmo É E terrom, cadê terrom? Tá por aí O que eu tô lá, rapaz É onde? É o mais velho É O que eu tava lá, eu vim embora Ah O pessoal do que eu tô lá O pessoal do que eu tô lá, não É O pessoal do que eu tô lá, não Não Mas tem 4 anos aí, tá vendo? É isso aí, gente Aguentou tu 4 anos 7 e... 7 e 300 7 e 300, gente Tá aqui, ó Boião aqui, topada aqui Show de bola Nossa amiga Ailton O pessoal é O mansinho é disso O mansinho, né? Olha Show de bola, viu gente? Boião bonito aí, ó Nossa amiga Ailton Daqui de Tabira É Deus, obrigado Ailton Tamo junto, misturado Vamos aqui, dar um pulinho aqui Se tiver Olha isso aqui, gente Olha Boiadazona bonita aqui, ó Fez errada bonita aí, ó Show de bola Feira de Gado Tabira, gente Se não for isso, gente Se inscreva Ativa o sininho do joinha Comente Essa é a Feira de Gado Tabira Semana Santa A Feira da Semana Santa Se você quiser um Bora, bora Hoje é a semana da Do Que nem diz Do peixe Olha quem tá aqui, ó Bom dia, meu grande amigo Nossa amigrilo tá por aqui E o senhor tá bom, grilo? Beleza mesmo, meu irmão Tá com o que hoje aí? Rapaz, tem 10 gadinhos aqui Tem 10 gadinhos aqui hoje E esse aí que você tá segurando E quem é? Esse aqui é o cabelo Dei a mulher aqui 2,600 2,600 Acabei de vender ela aqui 2,600 aí, ó Show de bola Show de bola, né? Tem marroquê pra não E essa juntinha aí Quanto é essa juntinha? É esse aqui Com esse de freio lá Esse aqui com o de lá 7 contas juntas 7 contas juntas Esse aqui, ó Qual o torequinho? O do meio aqui Do meio, do meio Tá aí no meio aí Depois eu arrudei E mostrar pro pessoal lá E esses dois aí? Esse de hoje aqui é 6 contas 6 contas aí os dois, ó Nossa amigrilo e vaqueiro Deixa eu ir pra aí, grilo Deixa eu ir pra aí Mansinha, dá pra passar grilo É Mansinha Esse aqui também é nosso Esse aqui dá de quanto grilo? 5,200 5,200 Nossa amigrilo Mansinha de carro E esse aqui? Boa Boa também Esse daí é 6,400 6,400 Nossa amigrilo lá de silvestre 6,400 6,400 Bem mansinho Só vende coisa boa Mansa pronta de carro Mansa pronta de carro E só vende coisa boa Aqui nessa amigrilo Show de bola, né grilo? Se precisar desse aqui Eu tenho mais É 10 É 10 Tem lá do outro lado Vamos mostrar aqui A boiada do nosso amigo grilo Tá aqui na feira de gato tabira Mais uma vez Olha gente Esse aqui que ele falou aqui Que é junto com aquele outro lá Olha Aqui tem também o meu grilo Aquele lá também É não Esse ali na minha não É não É só esse pra cá Essa daqui É 6,200 6,200 essa aqui gente 6,200 essa 6,200 essa aqui Esse com o de lado Com o de lado Tá um no meio aqui Esse aqui com o lado 7,200 a pedida 7,200 Mansinho de carro Mansinho de carro aí Nossa amigrilo É os outros Esse meio que tu mostrasse aí Não é grilo? Oi? Esse meio que tu mostrasse Isso aí tudinho É 7,200 Tem daí de Esse aqui é 3,500 3,500 Esse do meio É Esse do meio aí 3,500 Nossa amigrilo Lá de silvestre Primeiro meu irmão Tamo junto aí viu grilo Toda hora meu irmão Domingo nós estamos lá Na feira de silvestre Se Deus quiser Obrigado aí Tamo junto Tá bem chovido pra lá Não tá? Graças a Deus Obrigado grilo Tá mais uma hora Ó gente Vamos embora Olha Feira de gato tabira Aqui na A maior da região Aqui ó A vaquinha Olha essa vaquinha De quem é essa vaquinha? É teu não? É teu não É teu na sua Vaquinha tá boa Show de bola Olha gente A vaca tá boa Esse peitão tá cheio Tá Olha quem é essa vaquinha de conta Sabe mais ou menos assim Uma base assim Mais ou menos Cinco mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil Cinco mil que tu tá dizendo Vamos ver o dono conta Que tá pedindo Aí que tá pedindo até mais Mas eu acho que é bezerrinha dela ali Dela ali Bezerrinha Mas a vaquinha é boa Tá pensando em dar um talentozinho também É Dá um talentozinho nela Nada que uma raçãozinha boa Pode ser também Tá dizendo tudo Valeu Obrigado aí Vamos embora gente Feira de gato tabira A maior da região aqui Vocês tão vendo que o tempo Eu acho como é que tá aqui Tá bem pouquinho gato Bem pouquinho gente Bem pouquinho Não vi a turma índia por aqui P de ENSI Com o par de tom Já tô vendo ENSI por ali Já aparece ENSI Olha a boiadazana gente Olha Olha a boiadazana Show de bola A gente bota na boiada Primo Pode dar preço aí Oi Nem culpa pra matar Vai tá jogado Mas sabe o preço No momento foi Foi não Valeu Obrigado aí Boiãozão aí Bonito aí Feira de gato tabira Maior da região Mostrando Ficando pra vocês Senta o dedo no like Compartilhe Chama mais amigos aí Pra Pra compartilhar nosso trabalho Olha Boião bonito aqui No dedo Dizerrão bonito Ô Galen Tá pedindo quanto aí Pode dar preço aí 11 mil É de onde Galen Garnaiba Teu nome É Joaquim Nossa amiga Joaquim De carne aí Vai tá com uma boiada aí 11 mil Essa boiadazana aí Gente Tá aqui na feira de gato tabira Fica aí por dentro do gado Nossa amiga Joaquim Olha Show de bola Boiada Show 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 de bola 11 mil Vamos embora Senta o dedo no like Compartilhe Vamos dar um pulinho aqui dentro Aqui Ver o que é que tem de Interessante E se o pessoal Dar preço Faz perguntas Senão fica só Só no vídeo mesmo Né gente Olha Só tem bezerrada boa ali Olha Oi Fica por aí Não vem pra cá não Olha gente Boiada show aqui Ó Feira de gato tabira Vem cá visitar Feira de gato tabira Uma das maiores da região Senta o dedo no like Compartilha aí Mais amigos Fica por dentro do trabalho de nós Se tiver aqui Nós faz pergunta de preço Senão vai ficar só Vocês ficarem por dentro Do gatinho aqui Tá bom E as coisas Tá pra lá Pra baixo hoje não Tá com que eu aqui Nada Só passeando mesmo Qualquer coisa Dando por aí Vamos embora Chama na bota Chama Uma legenda Fazer um Um vídeo Pra vocês Ficarem por dentro Da feira de gato tabira Sendo o dedo no like Compartilha A mais amigo Eu vou avisar vocês Se tiver alguém Pra perguntar pra eles Só as perguntas Senão fica só A filmagem pra vocês Só pra vocês Ficarem por dentro Do gato que tem aqui Olha O movimento Como é que tá hoje O movimento Tá show Bora Bora Olha gente Feira de gato tabira Se tiver conhecido aqui Nós faz perguntas Senão fica só Só na filmagem Só na filmagem Quem quiser dar preço Nós faz perguntas Senão Nós fica só Pra perguntar Bezão Bora Bezão E a boiada Bezão Olha Tá pedindo quanto aí 4,600 Presta esse teu bezerro 4,600 Tá bezerrado É nosso amigo Bezão Olha Aqui tá vira Olha o tamanho Olha Esse aí E esse aí Tá pedindo quanto 4,100 4,100 aí Olha o tamanho desse carroso Olha Bota o preço Tem um chorinho Tem um chorinho Coisinha Coisinha pouca né Mar que tem né Aí ó Show de bola Nosso amigo Bezão Com sua boiada Show de bola Bezão Obrigado aí Tamo junto Misturado Qualquer coisa Tamo por aí Vamos embora A gente Mostra mais um Gatinho pra vocês Ficarem por dentro Senta o dedo no like Compartilhe A mais amigos Pode dar um punho Ali no pessoal De Silvestre Solidão Ver se eles Podem dar o preço Se não Vamos ficar aí Olha Boião bonito aí Show de bola E ficar aqui E ficar de olho Levar um coiço Levar um coiço Aqui dá errado E aí galera Que tá com algo Para dar preço Para nós De quem é Salve o preço Quanto é Sete duzentos Sete duzentos aqui Essa boiadazinha aqui Nosso amigo Ricardo É tu É tu a boiadazinha Quanto sete Duzentos Sete duzentos aqui É a boiada Nosso amigo Ricardo Show de bola Obrigado Ricardo Vamos embora Vamos embora Olha gente A boiada Zona bonita aqui Olha O que é que tem pra nós Aqui na filha de Gado Tabira Olha Coiado da zona Show Levar um coiço Aqui show de bola Vamos ficar por dentro Da filha de Gado Tabira A maior da região Vamos embora Sendo o dedo no like Vamos ver os amigalhos Do outro lado Se eles podem dar o preço Para nós É os amigos Dos quatro e quatrocentos Olha Show de bola Tem preço Tem preço Tem preço Qual o preço aí Da boiada Quatro e trezentos Para escolher Hoje baixou Já baixou Quatro e trezentos Quatro e seis Aí Nosso amigo Qual é teu nome? Oi Teu nome? Alex Alex Nossa amiga Alex Aqui Quatro e trezentos Para escolher Aqui Olha Escolher aqui Na feira de Gado Tabira Nosso amigo Alex Tá aqui mesmo né Alex É Tá aqui mesmo Cadê as outras turma? Vamos por aqui Olha aí Tchau Estão colados Estão o que? Estão colados Cadê o teu? Cadê o teu? Oi Cadê o teu? Esse que é o que? Vamos já pra tu aqui Já tá me chamando aqui Qual é o teu aqui? Cuidado A boiada Zona atrás Tu aí A perigua Tá aí Oito mil Oito mil Oito mil Dos quatro aí Olha como é que tá aqui Show de bola Olha Feira de Gado Tabira É quatro mil É quatro contas aí Já baixou? Já baixou Já baixou? Isso é quatro e trezentos agora Quatro mil Já baixou? É o preço de vender É o preço de vender É pra ir simbora sem gado Sem gado Olha Show de bola Teu nome? Qual é teu nome? Andrei de Gado Andrei de Gado Coisado mesmo né? Andrei de Gado Agora eu acho que ele já desceu o preço de vender Todo mundo querendo ser o YouTube agora né? Depende né? Depende né? É meu Vaguê Cava da água aí Show de bola aí Água Água mas tem assim um negocinho dentro também? Tem Tem? Vamos aqui Cadê o outro? Que o outro sumiu? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê ele? Cadê ele? Algo Cadê ele? Já sumiu Algo Chega Algo Chega Esse aqui é o dele Lopim dos produtos Chega Lopim dos produtos Ó Lopim dos produtos Cadê Lopim? Vai Lopim dos produtos Chega Ó o outro carro viu Lopim dos produtos Aí vai ó Ivan da cajazeira aqui ó Quem? Bora Ivan Começou quando hein? Começou Tem mais de ano Tem mais de ano Mas aqui não tem um bacana não Tem, tem E aí? Quanto é o bichão? 4,30 aí uma pela outra Essa e a queda 4,30 aqui Já tá abaixando de preço 4,30 aí a boiada do nosso amigo Lopim é? Lopim dos produtos Lopim dos produtos aí É teu também aqui? É Aqui ó Lopim dos produtos aqui gente Olha lá Produto de limpeza Se vocês quiserem É só procurar nosso amigo Lopim que tem né? Lá no posto não 5 posto não soldado 5 posto não É que faz a entrega por alimento né? Faz a entrega domicílio Ou tem que ser? É no sítio também É no sítio também Vamos embora né? Obrigado aí Lopim Tamo junto misturando E de lado Quem é que Lopim? Esse dali já foi vendido Era em pé Era com quanto? Um por um Não sei dizer não Fiz pra um mês Vem 200, 2100 Muitos presentes ali eu acho Eu acho né? Dia-feira que vai tá? Mas é um mês Primeira-feira do mês É O mês não é da semana? Oi? É a primeira-feira do mês É Pra casa não chega lá não Se Deus quiser Mas chuveiro é pra melhorar as coisas Mas Deus quiser Lopim obrigado aí Valeu E você quiser uma alguinha gelada? Algo mineral É com o vaqueiro Loco eu tô aqui Marcando presença aqui No Turral do quadro Quarta-feira abençoada Extraordinada Os meninos valendo Tá tudo aí ó Cadê? Escava da vaquejada Tá tudo aí Certo de porta Tá lá na frente ali É Mas o patrão lá Com o vano gato É desenrolado Chama Que é isso aí? Bora bora E aí tudo bom? Beleza? Que é isso aí? Deja Tudo bem meu amigo? Nossa amiga deja Deja Laranjeira Deja Laranjeira E aí como é que tá assim? Ô gente foi Ah foi mesmo Foi mesmo Foi de um vidinho ali Nossa amiga quase Que morre Morre um cachorro aí Mas tá certo Tá tudo bem tá? Mas foi racaré não Foi racaré não Se foi racaré Racaré não Ele não mata não né? Ele dá só uma tapinha E aí como é que tá gostando da feira? Tá boa demais Graças a Deus né? Boa né? Chegou agora o Faxemp A feira que tá vindo assim É uma das maiores aqui da região nossa né? Quando quiser comprar boi barato Tem aqui Tem aqui Vem assim bora Um caldo de cana bem enreladinho ali no Cleivon O Paxão já foi lá visitar já ou não? Não ainda não Mas depois nós vai lá Apareceu a qualquer hora pra tomar o caldo de cana né? Eu tenho que tomar um negócio Imagina Ô você falou Você falou minha letra Depois tu me falou Eu falo Falar no grupo Eu falo Ô gente É um pulinho lá Nosso amigo Desde Laranjeira Um canal Show de bola Feira de gado E tudo que tiver na frente Nós estamos fazendo É um pulinho É um pulinho É tudo que ele até gagueiou Nossa amiga tá precisando de amiga aí pra bater o primeiro palco Vamos bater, vamos bater Tá faltando quanto ainda? Tá faltando pouco? É isso aí gente Contra os parceiros aqui Chama na bola Chama na bola Isso é a feira de gado Olha o movimento aí A turma aí A turma aí Voltando aqui gente Na feira de gado Já contei com ele Já contei com o seu gado Desde aqui com 10 dias Cada um O valor de 7 mil A 6 E assim vai Desde a geladeira Chama na bota Vamos dar um pulinho aqui na feira Vamos de volta Mineral Mineral, geladinha E eu tô aqui Chama na bola Ainda bem que eu tenho repouso Quando tá errado eu peço repouso Vamos ver aqui Esse nelodizinho pintado aqui gente Na feira de gado Olha Bezerrada bonita aqui Primeiro aqui nessa bezerrada Pra vocês ficarem por dentro Olha Show Olha Nelodizão bonito aqui Olha Nelodizão pintado Devagarzinho Isso é ligeiro Isso é ligeiro aqui no coi Isso é Bichão é bonito Vem pra cá não dá errado Deixa ele passar pra lá Ele virou pro canto certo Agora que eu queria O que vale é dar certo É Nelodizão Vem pintado bonito E aí galera Tá virando quanto aí Pode dar preço 7,500 7,500 aqui Só não tem um papel Mas é filho de vaca pura e boi pura É filho de vaca pura Vem dar um No carro chamado de sanção De carnaíba De carnaíba É o cara que faz a expansão Qual é daqui de Tabira mesmo? Sou daqui de Tabira É pita 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 Pidindo 7 7,500 7,500 aqui É de pai e fico É filho de boi pura e vaca pura Só não tem um papel É o boi das lavrinhas Desde que não saiu Pra sair o resíto O bicho é bonito Coisa de luxo aqui Na feira de Gatabira Vamos dar um pulinho aqui Na feira de Gatabira Pra você ficar por dentro O que tem de bom aqui Obrigado aí Valeu Vamos por aí Vamos embora Deixe a laranjeira Deixe a laranjeira Tá por aqui Vamos embora gente Feira de Gatabira Dê o like Senta o dedo no like Vamos compartilhar aí O trabalho pra gente Manézinho Vem se embora Mané Pra cá Pra feira Tabira Esse aqui é bom Esse aqui é bom Vem se embora gente Chama na bota Para a vaca dele Ah sim O negócio é o Ah sim Eu tenho que fazer o dedo Tá certo Chama na bota Vai lá Vê se eu tô me tintando Eita Eu tô indo doido Ele me deu de meia De meia Vamos dar um pulinho No meio Bora Vai pra ponta ali Vamos embora Valeu Obrigado aí Vamos embora Show de bola Olha gente Nelores Bonita aí Deserrada Nelores Testado Já vendeu Já tá ali Começando ali A outra aqui Tem mais aqui Gente E agora gente É só dar um pulinho Aqui na feira mesmo Só pra ficar rodando Que já rodamos Já Tá aqui Deserrada Nelores Aqui Show de bola Olha aí Pode dar pra você Olha o preço aí É R$5,500 R$5,500 Aqui Bem mansinha Aqui Nosso amigo Edson Edson Dá aqui mesmo Edson Afogado Afogado da Engazeira Choveu pra lá Edson Muita chuva Choveu Graças a Deus Ó gente Nossa amiga Essa aí botando aqui A melhor da feira é ela Que bonita Melhor da feira Melhor da feira é bonita Ela tem que ser dita Deixa eu dar um pulinho Que mansa Olha aí Pegando ele Não tá nem aí Mansa Mansa R$5,000 Nossa amiga aqui De Afogado da Engazeira Edson É nossa amiga R$5,500 Nosso amigo Edson Obrigado aí Viu amigo Você pode correr Você pode pausar Aqui atrás Embaixo Aqui atrás Se eu pausar Eu pausar aqui em cima Vamos embora gente Voltando aqui na feira de gado Bora galera aí Tá com o que hoje Tá só andando só Tem promoção hoje aqui Tem promoção na feira hoje Cadê a promoção Vamos lá Sete mil Sete contas aqui Sete mil Esse teu aqui Mansa de carro De onde Tapetim Pernambuco Tapetim Nosso amigo Lucas Lucas de Tapetim Sete mil Sete contas aí Nosso amigo Lucas tá pedindo aí Na boiada Show de bola Vamos dar um pulinho gente Aqui na feira de Tabira Nosso amigo Lucas tá por aqui Lucas aí Show de bola Lucas Promoçãozinha boa Sete mil Obrigado aí Tamo junto e misturado E esse aqui De quem é esse aí Pode dar preço Pode dar preço aí Seis e oito Seis e oito Cinquenta o nome João Neto João Neto Aqui mesmo João Neto São zero de 10 São zero de 10 João Neto aqui Show de bola Olha Aqui só tem coisa boa Aqui ó Vamos dar um pulinho aqui Na feira de gado Tabira Vamos embora João Neto Obrigado aí viu Meu amigo Chame ele aí Obrigado aí Valeu Tamo junto e misturado Vamos embora gente Já tá acabando aqui A feira já tá quase Quase acabando E vamos embora Chama na bota Senta o dedo no like Compartilha aí pra mais gente Ficar por dentro Nosso trabalho Ô galera Tem isso aí É Apenas quanto aí 3,800 3,800 Nossa amiga aqui De Tem preço aí Tem um chorinho ainda Aquele velho choro Olha 3,500 tem gado 3,500 tem gado Aqui ó Vai se embora né 3,500 É o chorinho dele aqui Na feira de gado Tabira Vamos dar um pulinho aqui gente E vamos sair o vídeo Vai ficar muito comprido Tá comprido o vídeo Eu sei que Deixa eu arreitar aqui Tem O patoim tá O patoim tá de volta aqui Deixa eu ver se tá rodando Vamos sair o vídeo Vai ficar muito comprido Quem não foi inscrito Se inscreve no canal Ativa o sininho do joinha Comente Só mais um vídeo aqui Na feira de gado Tabira É isso aí Sempre que eu tenho lá Que a gente vai ajudar O patoim do nosso trabalho Tem que conhecer ali O negro Aqui na trônia É a gente vai estudar Todas as partes aqui A gente vai ter que tomar A gente vai ter que tomar Quer saber o preço da rua de 8 É 280 280 280 É aqui na nossa cidade Boi Gouro Boi Mago 250 250 Vai ter poder de tudo É isso aí Chama na volta Agora bota aí nos comentários Qual é a sua Qual é o preço que foi boa Nessa região Para saber Também a cidade Para vocês aí Valeu gente Tchau e obrigado